Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Quero mostrar para vocês aqui agora uma situação que a gente encontrou aqui a gente vai restaurar aqui esse buraco aqui, esse aqui é o buraco de cupim, a gente coloca um produto aqui tem um mercado cupincida, tem várias coisas a aplicar antes e aí o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui ó, essa minha amiguinha aqui que me ajuda muito, mas muito mesmo a multiportadora da Makita, só que cara ó, se você ainda não tem uma ferramenta dessa, você precisa ter eu vou... tá vendo essa madeira? Então, eu vou fazer esse bacalhau aqui a gente dá esse nome, bacalhau, vou cortar aqui ó, vou mostrar para vocês, vou cortar aqui vou cortar aqui, acertar aqui, até aqui em cima, depois que tiver com isso tudo prontinho eu vou cortar essa madeira, do tamanho aqui ó, buraco certinho aí eu vou usar cola de madeira, famosinha cola de madeira aí, para colar e travar isso aqui também com uns preguinhos, e depois que secar a gente vai fechar com massa de madeira aqui e dar o acabamento, valeu pessoal pessoal, então o que a gente faz? Eu coloco a madeira a qual eu vou colocar aqui e dou um risco ó, fica um negócio bem certinho depois eu tiro ó, marco aqui em cima e eu vou tá fazendo o corte e aí 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 galera, agora depois disso, a gente usa o nosso velho companheiro aqui ó, formal pra gente acertar aqui ó e aí 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 igual ao que estava antigamente. O mineiro vai estar aplicando a massa. Agora a gente já colou a madeira, deixa aproximar bem perto para vocês verem. A gente colou a madeira, esses buracos aqui, isso aqui a gente passou cola de madeira aqui e agora a gente aplicou um fundo aqui e ele vai aplicar a massa aí agora. É só aplicar a massa, vai fazer a aplicação da massa aí, da uma, depois espera secar, da outra de mão, dá uma terceira de mão para aplicar bem dentro dos buracos, prensando para a massa entrar dentro dos buracos. Depois é normal, quando o buraco está um pouquinho, se tiver um buraco um pouco mais largo, deve dar uma rachadinha. Depois você corrige a segunda de mão. Quando você aplicar a terceira de mão, depois que você lixar, você bota uma luz aqui bem próximo, se tiver alguma imperfeição ou até mesmo com a sua visão mesmo você vai ver. E aí é só lixar e fazer a pintura. Vai igualar aqui com a madeira. Então é isso aí galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.